Olha, ontem nós falamos aqui no Cidade Alerta e hoje temos mais informações. Lembra que ontem nós falamos dos dois prefeitos que morreram naquele acidente? Fui muito criticado aqui porque nós não demos os nomes. Todo mundo estava compartilhando na rede social, a gente não tem pudor nenhum da nome aqui, de preso e tudo. Mas envolvendo a morte de duas pessoas, era uma coisa um pouco, né, diretor? Vou usar o termo macabro, né, Evandro? E eu acho que é uma questão de ética profissional e hoje, para aqueles que não viram, hoje a gente traz a informação e um pouco mais completa desse acidente, né? Pois é, Nader, tem um princípio do jornalismo que a gente leva muito a sério, né? Que antes ser o último a falar, do que ser o primeiro e dizer errado, né? É um princípio que a gente sempre leva em conta e também ninguém gosta de ser o porta-voz de uma notícia ruim para ninguém da família de ninguém, não é mesmo? Então, só atualizando esse caso, viu, Nader, nós temos os nomes agora, vamos repassar aqui, não vamos deixar de dar a informação, como você disse, dois prefeitos ali da cidade de Santa Mônica que estavam neste carro retornando de uma audiência ali próximo já à própria cidade de Santa Mônica, quando acabaram batendo de frente com um caminhão. Infelizmente, morreram. José Otacílio Santos e Valdenir Antônio Palmieri, ambos ex-prefeitos, como eu disse, da cidade de Santa Mônica. A região toda está de luto. Eles, um tinha 68 anos, no caso, o Valdenir, e o outro, que era o José Otacílio, 70 anos. Foram vereadores, né? Um foi ex-vereador, ex-prefeito, o outro também ex-prefeito e professor. Tinha uma vida toda voltada ali para a cidade de Santa Mônica, na vida pública, né? No trabalho também, um ali como educacional, né? Como professor, outro ex-vereador. Por isso, a região toda está de luto. Nós temos uma entrevista com o Everton Ribas, que é do Corpo de Bombeiros, falando a respeito desse acidente gravíssimo que tirou a vida desses dois ex-prefeitos. Vamos ouvir a entrevista com o Corpo de Bombeiros. Ninguém sabe informar exatamente de como ocorreu esse acidente. Trata-se ali de uma pista simples, faixa dupla, mas ninguém sabe exatamente como ocorreu. Nosso pessoal, quando foi prestar o atendimento, que a situação já havia ocorrido e não havia testemunhas por ser um local de interior, estrada sem pessoas, né? Não existe moradores ali na região. Aí, obrigado, Evandro, pelas informações. Está aí a foto dos dois prefeitos, o nosso sentimento aos familiares. E me permita, Evandro, plagiar as suas palavras, né? Você fez uma colocação que eu vou levar para a vida. Eu conheci ela de outra forma, mais gostei, da forma mais sucinta e explícita que você falou. É preferível ser o último a falar do que falar primeiro e falar errado ou falar besteira. Nesse caso, com tamanha morbidez. Obrigado àqueles que nos entenderam e peço desculpa àqueles que nos criticaram. Mas a gente vai seguir esse princípio sempre de cuidar e preservar, né? Em nossos sentimentos, a família, tá bom? Agora é o momento...